Ele é nóis, é nóis Eu ganho em 35 e também não foi Ficou brabo Para! Tá aqui Boa e nóis A mesa é importada, ela gira sozinha Bota a boca aí Pode girar devagarzinho O outro é melhor hein Cadê o lado seu? Cadê você lá do seu? A aranha tá viva aí Uma rodadinha Ó minha perca passando Machucar uma cabezadinha aqui no bagulho Não passa aí não Aí eu tô desencosta Você tem que ver a boca no meu Aí pode pro resgate Pega o alicate aí Cadê o alicate? Tira o plego, tira o plego do pau Ó tem um combo colado aqui ó Ó tem um combo colado aqui ó Tá dizendo dois minutinhos só Tira uma esquentadinha aí no forno Abre o bico aí Tira uma esquentada Tira uma esquentada Tira uma esquentada É uma esquentada O que é o rapaz? O rapaz é um rapaz O rapaz é um rapaz É o rapaz é um rapaz É o rapaz É o rapaz É o rapaz É o rapaz Vai, vai, vai Vai, vai Mão Toca o nele 기�abe Gostinho Um Tço 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 Olha, 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 olha Devagar, Lu! Caralho, o DJ está indo Esse mundo é tão legal, mano É enorme Caralho Show, hein, panga? Vai se foder, velho Não, você deve ter, sei lá, mano Vai, mano, amarra na boca Amarra na boca Tem que ser reclamando mal, viu? Ah, já pode... Pera aí, pera aí, Lucas Para, para um pouco, volta um pouquinho Volta, só um pouquinho, só Aí, parou, parou Aí, aí, aí E aí, não bebe não Vai, 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 vai Roda Pro outro, pro outro, pro outro Pro outro lado, pro outro lado Devagar Parou, parou Parou, volta um pouquinho só Ah, vai rodando Vai essa porra, hein Caralho Já tem fogo? Não Para, 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 para Espera aí, pera aí, gordo Espera, filho Nem tirou foto ainda, mano Nem tirou foto ainda, espera aí Vai, gira aí Rodando Gira, gira, gira Olha aí Fala aí Fala aí, para todo mundo sair da frente da boca Sai da frente da boca Todo mundo aí, caralho Vai, gira mais um pouco Direita a boca Está torta a boca aí, mano Olha o Rien que está segurando ali Olha o Mal Olha o Mal Olha o Mal Está torta a boca Tira ele daí, olha Ele que está abaixando O baixinho aí que está abaixando a boca É o Rien que está abaixando a boca É o Rien que está abaixando a boca Vai Gira, gira É, ficou bom, né André Se ferrar, mano É do Rien que não É do JV Já faz os quadros e a gente bate na cabeça Não, 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 André O cara vai achar que todo mundo está igual a ele Vai, vai, vai Calma aí, você está com maior pressa do trabalho, mano Não vai para o agora não Deixa rodar aí, mano Nem tirei foto ainda, caralho Tira a lenda Tira a lenda Tira a lenda Tem horário né Tem horário né Até a sete horas Caralho Caralho Vem ver Vem ver Vem viver Vem viver E o peão de 16 da TDI Show de bola E o peão de 16 da TDI Show de bola E o peão de 16 da TDI Show de bola E o peão de 16 da TDI Show de bola E o peão de 16 da TDI Show de bola E o peão de 16 da TDI Grêmio, Grêmio Ah, eu perdi Não, eu tô torcendo de São Paulo Dá seu telefone que eu vou te ligar Eu tô torcendo de São Paulo E o peão de 16 da TDI E o peão de 16 da TDI Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Ó, vou subir Vem cá, vem cá, vem cá no mar Vem cá, vem cá, vem cá no mar Ó, ó, tá saindo Vem cá subir um pouquinho aí Vem cá, vem cá, vem cá no mar Olha aí, tá saindo por fora aí Olha os caras apumados aí Vai apumando, Japa! Japa, vai apumando! Vai você, CP! Vai, pode ir Deixa o burro Desculpa Vai mais Vai mais Ok Cadê os caras? Sumiu Cadê os caras? Tem ninguém, só nós Só nós quem? Rodrigo, Edgar e Cabela Aê! 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 Biscoito Não dá cara, vocês vão parando Ele está fazendo mato Libera, libera Libera agora, libera A bandeira no chão Dá as costas Dá as costas Dá as costas para a bandeira Dá as costas Vai, dá as costas Vá lá, vá lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Trava ele aí Trava ele aí, ó Vem lá Travou, travou Viu quando o cara O cara falou que estava Enrola a bandeira Enrola a bandeira Vem lá pra trás Vem lá 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 Então Vem lá Vem lá Não Vem lá Joga uma vez! Caralho! Vai pro lado, caralho! Não, não sei mais! Se você virar a bandeira, ela vai! 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 Parabéns a todos da turma TDI! Show de bola! Peão 16! Lindo! Vai, que dinheiro? Tudo bem? Vamos lá! Vamos lá! Meu dedo . 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